Douglas, eu vou conversar com o Wilde aqui. São 20 anos de carreira, muitos deles na Europa. O Wilde é o maior artilheiro da história do Barcelona. Alguma vez você já passou por algo parecido com isso? É até engraçado, mas não. É a primeira vez. Uma final de campeonato. O ginásio Loto estava desse jeito. Duas excelentes equipes. Que aconteça o que aconteceu. O juiz se machucou. Pode acontecer isso, tá claro. Mas tinha que ter outra pessoa fora. Agora, eu acho que a organização está devendo alguma coisa. Eu acho que o pessoal que está fora não tem esse direito. O pessoal que está assistindo em casa. De ficar esperando esse tempo todo. Vocês, a televisão. É triste para o futsal. Eu acho que isso que é uma das coisas. Que o futsal não é o limpo. Isso é claro. É frustrante também para vocês que se preparam para jogar uma final. Tem aquela ansiedade. Torcida lotando o ginásio. Fica uma frustração também de acontecer tudo isso? Muito grande. Você acorda cedo porque você não consegue dormir. Porque é uma final de campeonato. Você descansa tarde, mas não descansa. Porque você está pensando no jogo. Aí, quando você chega aqui, você tem que esperar quase uma hora para começar o jogo. É triste. É frustrante. Mas, agora, é esperar. Esperar. Acho que vai chegar o juiz. A gente vai continuar o jogo. Mas, é triste para o futsal. Isso é bastante triste para o futsal. E, outra coisa, é a bola. Que teve dois minutos de jogo. E, ninguém consegue dominar a bola. Porque a bola parece que tem um coelho dentro. É triste também isso. Realmente, a questão da bola atrapalha muito. Todo mundo reclamou bastante. Isso estava atrapalhando muito durante o jogo? Atrapalha. Atrapalha bastante. Você vai querer dar um passe mais acertado, não consegue. Porque o companheiro não consegue dominar a bola. Você vai dar uma fugida, você não consegue. Porque o companheiro não consegue dominar a bola. Então, é triste. Eu acho que tem que pensar direitinho. Os clubes, antes de começar o campeonato. Ver a bola. Conferir a bola. Passar pelos times. Para provar. Porque não vale. Você chega no Campeonato Paulista, que todo mundo está assistindo, com a bola dessa. Não tem condição de jogar. Obrigado, Will. De Dan Dan. Obrigado.